Eu vou trocar o forro da minha cama box. Essa cama box, ela é de casal e ela tem o baú. Então, aqui dentro do baú eu não vou mexer, aqui também não, e nesta parte de cima também eu não vou mexer porque esse TNT é de melhor qualidade, então está bom. Eu só vou forrar esta parte que está rasgada, ela é muito antiga. E o TNT aqui debaixo que já desapareceu, conforme foi batendo, quando lava o piso, sumiu o TNT, porque era de qualidade ruim. Eu preciso tirar os pés. Então, eu comecei aqui a tirar os pés e embaixo tem uns grampos que eu vou precisar tirar. E eu vou precisar tirar também essas proteções do baú. Aqui eu tinha pego uma chave de fenda grossa, só que não vai para tentar puxar esse grampo. Então, tem que ser uma fina para conseguir enfiar por baixo e tirar devagar, né? Para não machucar a madeira. Aí, ó, saiu de um lado e eu vou puxar aqui com o alicate devagar e colocar este grampo no lugar seguro para eu pegar todos depois e jogar, porque isso aqui machuca bem. Estou tirando aqui essa proteção da quina aqui do box. Então, eu estou tirando esses grampos. Como eu falei, tem que tomar bastante cuidado para não machucar, mesmo porque eles estão velhos, estão ferrujados. Esses grampos com o tecido, que está segurando o tecido, eu não vou tirar, mas eu vou limpar aqui o TNT antigo, porque eu vou usar cola quente. Eu não vou usar grampos, porque eu não tenho o grampeador grande. Eu não vou usar grampos, mas eu devo deixar aqui limpinho do TNT, para não ficar uma porcaria, né? Já vou colocar o tecido por cima, porque eu não quero. Por que que eu vou colocar o tecido por cima sem tirar esse? Porque eu não quero mexer aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui por cima. Eu não vou trocar este TNT, que está bom. Está em estado bem bom. Então, eu vou continuar tirando aqui, limpando aqui. Terminar aqui de tirar as proteções. Tem que tirar com cuidado também, para não estragar, né? Para depois recolocar. Aí, eu acho que eu vou precisar arrumar um grampeador, ou talvez eu consiga até um grampeador caseiro, devagar, não sei, o grande. Tirar com bastante cuidado, levantando. Tem que ser uma chave de fenda fina, para conseguir tirar com cuidado, uma chave de fenda fina. Levantou de um lado, aí eu tenho que terminar com o alicate, puxando devagar também. Estou colocando todos aqui, porque depois eu vou embalar, para nenhum lixeiro se machucar. Tirei aqui a segunda proteção. Vou tirar aqui, sem tirar esse resto de TNT, sem tirar os grampos que estão segurando o tecido. Ele é tão fraquinho que a gente tira com facilidade. Na mão mesmo, olha, se o fogo está em mim, vou dar uma limpada aqui. Eu vou tirar, vou tirar os outros pés e as outras proteções que faltam também. E eu vou fazer isso, aí eu mostro. Vou tirar essa proteção aqui. Melhorar um pouquinho. Tirar, mas é melhor não pegar por debaixo do plástico, senão pode estourar o plástico da proteção. Tirar com calma. Aqui estão os pezinhos que eu tirei, as proteções, as quatro. Deixa no lugar que você possa encontrar depois. E aqui estão os grampos. Esse grampo é muito perigoso. O arame dele é muito firme e pode machucar muito. E veja que estão enferrujados. Então, isso aqui pode causar uma bela infecção numa pessoa que pega. Eu vou aproveitar esses restinhos aqui de TNT que sobraram. Assim, tendo muita consciência, né? Vocês podem dizer que é exagero, mas a gente precisa fazer isso. Eu vou aproveitar aqui pra embrulhar. Dá uma embrulhada neles. E ainda vou, pra evitar que um lixeiro se machuque, uma pessoa que remexa o lixo, de repente os grampos estão lá espalhados. Eu vou fazer isso e ainda vou passar um durex. Vou mostrar. Olha, eu embalei, passei um durex. Quer dizer, mesmo apertando, a pessoa não tem acesso aos grampos pra se machucar. Porque, principalmente em condomínios, muitos lugares cumpre-se a lei. Dá-se os materiais de proteção pros funcionários, mas não se exige que eles usam. E aí, de repente, esbarra lá num saco, fura e machuca. Então, a gente tem que proteger tudo que for pontiagudo, assim como a gente protege vidro, que é muito falado. Mas tem outros materiais também que podem causar danos. Então, o melhor é a gente ter consciência. Essa é um adicional do meu vídeo, tá? Eu vou pegar o tecido aqui pra gente continuar. Bom, pra forrar essa parte, eu comprei esse tecido, que é o chenille beige ou é beige branco, alguma coisa assim. Ele é sintético e ele é bem resistente. Esse aqui é mais bonito, mas eu não encontrei desse. Esse aqui também é chenille, mas eu não encontrei. Então, eu comprei este e nós precisamos saber exatamente o que nós precisamos daqui até a outra volta ali embaixo. Eu vou colocar até aqui embaixo, pra depois vir com o TNT por cima. E deste lado, eu também vou fazer esta virada aqui, ó. E eu tenho que pensar que eu tenho que arrematar o tecido. Então, eu vou precisar mais um centímetro, mais ou menos, pra dar a arrematada. Mas aí, eu vou ter que puxar bem. Então, eu vou medir quanto tem essa parte que eu preciso. Bom, neste caso, eu vou precisar de uma tira de 47. Mais ou menos 48, pra eu poder virar. E aí, eu meço o comprimento todo da cama, pra ver que ele tem 1,40 de largura. Eu comprei 3 metros, mas 3 metros vai ter que ter 1 eenda. Então, a gente pode fazer a emenda aqui na parte de trás, pra não aparecer tanto. Tá? Então, eu vou medir direitinho. Vou ver a tira e vou tirar a tira e eu mostro. Olha, eu estou aqui planejando. Eu medir lá direitinho a largura, dá 47. Eu estou deixando mais 3 pras dobras, 1,5 pra cada lado. Então, eu vou precisar de tiras de 50 centímetros. Eu medi o tamanho total do box, das laterais do box. Ele tem 1,85 assim e 1,35 assim. Eu pensei em fazer uma emenda aqui atrás, só que não vai dar certo. Eu dividiria essa medida por 2, né? Daria 67,5. Então, na metade atrás, eu faria uma emenda. Só que eu não tenho tecido suficiente. Por quê? Porque o total de toda a medida da volta dele dá 6,04 metros. Então, eu vou precisar duas vezes mais um pouquinho o tecido que eu tenho. Então, o que que eu estou planejando? Fazer uma emenda. Fazer uma parte, assim, olha, dos meus 3 metros. Pegar aqui um pedaço, aqui 1,35 e o que sobra até aqui. Fazer uma emenda o mais pra trás possível. E aí, vir com a outra parte aqui, até aqui. E eu já sei que eu vou precisar mais um pedacinho aqui. Porque vão faltar ainda, porque ainda vão faltar 4, entende? Então, eu estou planejando assim. Eu vou pegar um, vou começar aqui. Vou dar a volta pela frente. E vou vir até aqui. 3 metros, que é o tecido que eu comprei. O outro, a outra tira, eu vou começar de onde eu parei. Por cima, vou colar bem. Vir até aqui, vir até aqui. E sei que vai me faltar um pedacinho. Porque são esses 4 centímetros mais o tecido que eu dobro. Que por volta de 1 a 1,5. Eu pretendo deixar 1,5. Aí, eu vou fazer esse pedacinho por cima na parte de trás. Então, você precisa planejar de acordo com o tamanho do seu box. E de acordo com o tecido que você compra. Agora, se fosse de solteiro, já seria possível, talvez, dar a volta toda. Como esse é de casal, não dá. Porque as medidas somam nas laterais 6,4. Tá bom? Então, eu vou cortar as tiras de 50 centímetros. Vou cortar duas tiras de 50 centímetros. E vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Aí, eu vou colocar pra mostrar. Olha, eu falei que eu ia cortar com... Deixar 1,5 pra virar. Só que eu não quero tirar essa auréola. Porque ela é reforçada. E ela é retinha. Então, aqui, desse lado, eu vou deixar dois. No outro, que vai ser o meio. Aí, sim, eu vou deixar 1,5 só. Mas, então, aqui, eu vou aumentar mais um centímetro. Eu falei 50, então, eu vou tirar 51. Eu vou deixar um pouco mais, tá? Pra marcar, marca direitinho. Média a partir da auréola o tamanho certinho. Com a fita métrica ou com uma régua. 50 centímetros. Olha, coloca bem certinho no fio. Certo? Certo? Eu vou tirar 52, né? No final, eu vou tirar 52, porque eu vou deixar 2 centímetros ali. Aí, mede direitinho. E vai marcando... Com um giz ou com uma caneta, qualquer coisa. Mas, vai marcando pra cortar direitinho. Eu tô marcando aqui com um giz. Por isso que não aparece muito. Mas, tá marcado ali, ó. Aí, eu vou marcando toda a extensão da tira. Pra depois cortar. Eu vou fazer isso e mostro. Eu marquei toda a extensão da tira que eu preciso. E, mesmo assim, ainda vou riscar. Pra não correr o risco de entortar na hora de cortar. Porque, se eu entortar, aí não vai dar certo. Porque vai ficar gomo. Tá? Eu vou riscar aqui e aí eu mostro. Eu risquei toda a extensão onde eu vou cortar. Usei um giz de costura normal no esquadro. Quem tiver bastante certeza, não precisa fazer isso. Eu prefiro fazer isso pra não correr o risco de cortar torto. Porque, às vezes, eu tenho algum problema, assim, de cortar torto. Mesmo porque, eu vou fazer ele... Eu vou encapar com ele de pé. Não deitado. Se fosse deitado, eu poderia acompanhar as riscas pra cortar. Então, eu vou cortar essa tira. E, depois, eu vou tirar mais uma de 50 centímetros. E vou mostrar lá no... Já vou mostrar lá como que vai ficar a emenda, tá? Já cortei a outra tira. E eu vou dar uma passada. Escolhi passar aqui pelo lado esquerdo. Pra deixar bem liso o tecido. Porque eu ainda vou fazer uma coisa. Eu vou passar um zigue-zague na beirada. E, depois, eu vou dobrar já e costurar exatamente o tanto que vai ser a dobra. Pra ficar lá. Pra eu colar no... Pra eu colar no... No box. Mas, aí, eu vou mostrar. Então, primeiro, eu vou dar uma passada em tudo, tá? Escolhi passar pelo avesso. Pra não correr o risco de danificar o direito, tá? Agora, eu vou xolhiar. Fazer um zigue-zague em toda a volta. Lembrando que... É... A beirada aqui desse tecido que tem a auréola aqui não precisa. Porque eu não vou cortar a auréola. Então, eu vou xolhiar toda a volta. Com um zigue-zague. Eu já passei o zigue-zague em todos os lados. Menos lá daquele lado que tem a auréola. Agora, eu vou cortar esses fios. Porque, nesse caso, o chenille, ele desfia bastante. Então, esse zigue-zague vai proteger pra que não desfie. Eu vou cortar todos os fios. Aí, eu volto aqui. Porque aí, eu vou fazer a dobra. Medir lá certinho pra fazer a dobra. Bom, eu tirei os fiapos já. Vai ter que ir tirando se aparecer. E eu dobrei aqui. Pra eu ver exatamente quanto vai ser preciso. Pra ficar certinho. Olha. Encostando ali. Que eu vou encostar ali naquele canto. Eu vou puxar bem o tecido. E eu vou colocar um alfinete aqui pra segurar. Pra eu poder medir do outro lado. Coloquei aqui um alfinete pra prender. Pra eu poder puxar bem o tecido. Pra ver quanto que eu vou precisar dobrar do outro lado. Porque eu vou costurar essa beirada aqui. Que vai ficar pra dentro. Eu vou precisar assim, ó. Aqui tá bem esticado. E aqui, eu já dobrei. E ele vai entrar aqui. Nesse cantinho. Pra ficar aqui por cima do TNT. Então, eu já sei o tanto que eu preciso dobrar. Daí, eu vou marcar com o ferro. Porque eu vou ter que puxar bem puxado o tecido. Não pode sobrar. Nem faltar. Quando eu for fazer com o outro lado. Que eu deixei a auréola. Eu deixei aqui pra dobrar deste lado. Dois centímetros. Eu preciso me lembrar disso. Que aqui, a dobra vai ser maior. Então, depois eu vou conferir de novo. Lá no lugar também. Agora, eu vou dobrando. E vincando aqui com o ferro. Eu vou dobrando e vincando aqui com o ferro. E vou conferindo um pouco a medida. Pra não correr o risco de ficar torto, tá? Eu vou fazer isso. E eu mostro. Eu vou dar uma alfinetada. Pra poder costurar. Eu vinquei até aqui já. Falta esse pedaço. Por quê? Eu preciso emendar esses dois tecidos. E como eu vou fazer isso? Eu vou colocar direito com direito. Vou acertar bem os cantos aqui. E vou passar uma costura. Tá? Eu vou fazer isso. E vou mostrar. Eu tô passando uma costura. Com um pouco mais do que um pezinho. Porque depois eu vou abrir. E vou costurar os lados. Eu vou mostrar, tá? Eu vou terminar aqui. Aí eu já mostro. Eu uni as duas tiras. Esta costura aqui. Puxando os tecidos pros lados. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esta costura. Puxando o tecido aqui dos dois lados. Pra não ficar empapuçado. E vou passar com o ferro. Bem aberta. Vai ficar assim. Com a costura bem assentadinha. Daí eu vou virar do outro lado. E vou dar só pra ter certeza de que tá bem certinho. Porque eu vou costurar ali. Dá uma passada deste lado aqui da costura. Tenho certeza que tá bem reta. Esse pedacinho que sobrou é porque eu não quis cortar a orelha. Esse pedacinho a gente vai dobrar mais. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura deste lado. E uma deste lado pra fixar. Essa costura. Pra não correr o risco dela embolar. Na hora que eu estiver colando. Uma costura normal, tá? Eu vou terminar. Aí eu mostro. Eu fixei. Os dois lados. Aqui. E agora eu vou continuar. Fazendo. O vinco aqui. Lembrando que aqui vai ficar realmente um pouquinho maior. Por causa da orelha. Porque eu não quis tirar a orelha. E lembrando também que vai faltar um pedacinho. Além dessas duas tiras. Mas isso eu vou deixar pra fazer. Quando eu estiver colocando. E deixando em espaço suficiente de tecido. Solto. Que é pra eu poder costurar. Emendar. A partinha que vai faltar. Eu vou acabar então de fazer. Essa dobra. Marcar no ferro dos dois lados. E aí eu mostro. Já vinquei com o ferro. Dos dois lados. E eu marquei com o alfinete aqui. Na beirada. Deixando um grande espaço. E deste lado também. Por quê? Porque eu só vou costurar até aqui. Porque ainda sei que aqui. Eu tenho que emendar mais um pedaço. Então eu vou costurar só até aqui. Dos dois lados. Pra ir colocar lá. E quando eu for colocando. Aí eu vou. Bem antes de terminar. De colocar esta parte. Eu vou ver o quanto falta. Pra eu completar. Costurar. Pra depois colar tudo. Então eu vou passar na máquina. Uma costura aqui. E uma costura deste lado. E aí eu mostro. Eu terminei. De passar a costura. Ao invés de passar só. Uma costura. Não sei se dá pra ver. Eu acabei passando duas. Uma mais aqui. E depois eu passei uma mais na beirada. Porque vai me garantir uma maior durabilidade. Do. Dessa cobertura aqui. E lembrando que eu deixei dos dois lados. Então. Nas duas pontas. Aberto. Sem costurar até o fim. Eu parei. Aqui. Olha. Por quê? Porque depois eu vou emendar. O pedacinho que falta. E vai emendar dos dois lados. Tá? Só lembrar disso. Porque senão vai ter que desmanchar. Então agora nós vamos lá pro box. Com a cola quente. E nós vamos começar a colar. Eu vou lá. E vou mostrar. Bom. Agora vem a hora principal. Que nós vamos colar. Uma pistola de cola quente. Eu vou colocar. Aqui. Bem direitinho. Aqui embaixo. Um pouco difícil de ver. Eu vou ajustar aqui. Bem certinho. Unido de cola quente. Eu vou. Passar cola. Bem rente aqui embaixo. E vou colar. Eu colei esse pedacinho aqui. Tem que passar bastante cola. Que é pra pegar bem. Senão não cola. Olha. Olha. Aqui esse pedacinho eu colei. Eu vou. Continuar aqui. E vou mostrando. Olha. Eu passei cola aqui. Aí eu vou colocar o tecido. Bem rente. E vou apertar. Aqui é pra pegar a cola. Bem esticadinho. Não pode ficar enrugado. Assim. Certo? Eu dou uma apertada. Que ele pega bem. Quando chegar aqui no canto. Quando chegar aqui no canto. Vai fazer tipo uma prega. No tecido. Cola até aqui embaixo. Cola desse lado. Que tá vindo. Até aqui embaixo. Aí faz tipo uma prega no tecido. Que alcance lá onde precisa ir. Que alcance aqui embaixo. Onde precisa ser colado. Aí puxa o tecido pra esticar. Ali por baixo. Passa cola e continua. Olha como está ficando lindo. Perfeito. Aí eu cheguei. Olha as viradas. O canto. Tudo perfeito. Eu cheguei aqui. Onde falta aquele pedacinho. Eu sabia que ia faltar. Então agora eu vou medir. Vou cortar o tecido. E como eu tenho uma máquina portátil. Eu vou trazer aqui. E vou costurar. Eu poderia só colar. Mas eu vou costurar pra fazer direitinho. Que a durabilidade é muito maior. E aqui dentro. Tá terminado. Agora. Eu levantei. O box. E vou começar a colar aqui. Aí tem que puxar bem. Puxa bem o tecido. Puxa bem o tecido. E vai colando aqui embaixo agora. Que aí logo termina. Bom. Finalmente. Agora está pronto. Eu não desci ele. Não vou descer. Porque eu não estou usando esse box. E um outro dia. Eu vou fazer. Colocar. O. O fundo. E aí eu vou gravar também. Como se coloca. Que é mais simples até. Então está pronto. Ficou. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Dentro. Tá novo. Perfeito. Se gostou. Deixe um like. Tchau.